Olha aí pessoal, Alexandre dos Carros na área aí, estamos começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos Estamos aqui com essa Hilux 2013 SRV, motor 3.0, a diesel, mas pensa numa caminhonete nova pessoal Caminhonete para pessoas de gente, eu estou vendo aqui ela está com 4 pneus Michelin zerado Olha que caminhonete boa Olha, você vê que é uma caminhonete só de asfalto, motor 3.0 Acho que ela é preta Linda a caminhonete, viu pessoal Olha que show de bola essa caminhonete, não tem defeito, não tem detalhe É estado de 0 km, SRV com 4 pneus Michelin zerada Sem defeito, sem arranhado Eu acredito que essa caminhonete esteja pouco rodada, eu vou dar uma olhada, eu vou falar para vocês É uma caminhonete comparada com a caminhonete de 2015, ela é de 2013 Mas pode botar uma de 2015 Perto dela aqui que é a mesma coisa E eu não sei não se vai estar conservada igual ela, viu? Já já eu falo o preço para vocês, fica no vídeo até o final Olha os pneus da caminhonete Olha aqui, olha o chassi dessa caminhonete O step dela acho que baixou só uma vez Carro de asfalto, pessoal Deixa eu abrir ela aqui Olha aqui que caminhonete encerada Nova, nova, nova Geralmente esses bancos estão gastos Essa aqui não está gasto, olha o banco dela está perfeitinho Tá? Presta a chave dela aqui para mim, amigão Vou pegar a chave dela aqui para mim E olha aqui a metragem dela Olha que caminhonete boa, o volante dela aqui Tudo perfeitinho, olha o controle aqui Esse câmbio aqui é 5 marchas automático 4x4 É show, viu pessoal, as caminhonetes Uma completona Ela tem um som em multimídia, né? Airbag duplo Banco de couro Vou pegar a chave para pegar aqui Vou falar aqui na metragem para vocês Olha aí pessoal, as caminhonetes estão com apenas 180 mil quilômetros rodadas, viu? 180 mil quilômetros rodadas Ó, a metragem funciona muito bem Muito nova 180 mil quilômetros Com a Hilux Não é nada, viu pessoal? Não é nada Vou filmar a frente dela aqui O motor para dar uma olhada É muito zero, viu? Ó, tem até um furrinho para proteger o carpete Para não sujar É nova demais Só de pneu esse carro tem 6 mil reais Abri o capô dela aqui Abre aqui, César Aí pessoal, abri aqui o capô dela Ó, toda zerada pessoal 0, 0, 0 Diferenciada essa Hilux, ó Difícil encontrar Hilux Dessa qualidade 2013, viu? Ó, tudo selado Tudo zerado Bateria Bateria nova ali, ó Originalidade Até aqueles selinhos Original, ó Carro de asfalto Pessoal Olha o motor Dessa mulher Dá uma olhada aqui Olha Você vê que o motor dela Está tudo limpinho Nunca Eu acho que esse carro aqui Nunca andou em fazenda Nunca andou em estrada de chão, não Ó, aditivo no radiador Tudo certinho Capu aqui, ó Toyota Tudo original Toda selada Pessoal Selada E essa caminhonete aqui está barata Pessoal Está um preço muito bom demais Eu vou falar o preço para vocês Já, já É só fechar esse capô aqui Vou te falar o valor dela Pessoal É o seguinte O valor dessa caminhonete aqui Nós estamos fazendo um preço para vender, tá? Quem comprar Tem que pagar o IPVA dela Que ela está pago duas cotas do IPVA E tem que pagar o restante do IPVA Essa caminhonete aqui vale uma média De 153 a 154 mil Nós estamos fazendo a 146 mil reais Esse carro 146 Agora eu falo para vocês É difícil encontrar uma Hilux Igual essa daqui Carro de asfalto Não é carro de fazenda, não É uma caminhonete nova Comete muito zerada, viu? Vale a pena As lanternas original Os faróis A pintura dela É tudo original de fábrica SRV aí Está marcando aí 4x4 Show de bola Lindo demais 146 mil Pessoal Carro que aqui em Brasília Distrito Federal Só me ligar Meu telefone vai estar na sua tela Esse carro não é meu Sou corretor de veículos E sou YouTube Fazendo as filmagens aí Para vender carro para todo o Brasil O carro que você precisar aqui em Brasília Chama eu no zap Se eu não tiver Eu consigo para você Essa caminhonete aqui É uma caminhonete que está com 180 mil quilômetros Mas é uma caminhonete Comparada Com a caminhonete 2017-2018 Pela conserva dela Gostou? Chama eu no zap Meu telefone vai estar na sua telinha aí Só me ligar E aí Obrigado.